Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Fonseca e estou de volta aqui no canal com mais um vídeo do jogo Bob Esponja, tá? Foi remasterizado aí, né? E chegamos aqui, eu acho que no boss, tá? Porque pelas minhas contas aqui, ó, já pegamos todas essas espátulas, faltam duas, tá? Bom, pode ser que já chegamos no boss ou não, vamos ver. Amigo Bolha, caramba, todo mundo quer me ajudar hoje. Faça silêncio por lá, esse rei Água Viva está no final desse caminho. Boa sorte, vai precisar. Valeu, amigo Bolha. Tá, então ainda temos mais um caminho. Cara, olha quantas vidas que o jogo está dando. Meu Deus, que medo. É, já é o boss, gente. Sabia que o rei Água Viva é grande, mas quem diria que tinha uma bela... Esco... Meu Deus, meu Deus, olha só. Ele já tomou no banho ali, né? Bata nele. Ai! Beleza. Bata nele novamente. E tá ficando injuriado. Injuriado. Venha. Venha. Não. Não deu muito certo. Eu tenho que esperar. Ai, nossa, tá. Peraí. Complicada aqui a parada. Eu tenho que esperar ele... Foi. Beleza. Último tapa. Tá ficando o pão da vida, mano. Tá muito brebo. Tá muito brebo. Foi. Beleza. Ele, tipo assim... Tá bom. Toma aí a geleia. Vou embora. Partiu. Valeu, hein? Tipo o Izo, né? Conseguimos a geleia. Porém, ficou faltando duas espátulas douradas aqui, hein? Onde será que... Onde será que eu deixei... Aqui é o quê? Pra gente escorregar e... Não sei. Enfim, não sei. Sinto como uma nova esponja. Tem um tobogã enorme aqui. Que eu acho que vai dar direto no... No início da fase, né? Vamo lá. Não, esses aqui eu não vou esbarrar neles. Eu queria a espátula dourada. Ah, tá. Ah, tá. É pra cá mesmo. Errei. Errei. Larry. Ei, ali. Parece que você vai ter que... Me dar um grande salto no final da rampa... Para alcançar aquela espátula dourada. Colga-bunga. Uau, que salto enorme. Preciso conseguir. Saquei. Muito obrigada. Oh, foi. Oh, foi. Meio falho isso aqui, mas tudo bem Uh, foi! Nossa, foi Até que enfim, aleluia Ficou faltando uma Deixa eu ver o que o carinha vai falar Viu? Foi moleza É só concentrar a mente e os músculos que dá certo É, foi moleza, hein, cara Temos a saída, vamos lá A gente volta lá pro início, né, provavelmente Bom, agora a gente pode dar o negócio pro Lula Molusco Ah, isso, ah, me sinto muito melhor Tudo pelo meu melhor amigo, Lula Molusco Quer ajuda pra passar? Ah, que tal se eu te der isso? Ah, beleza, o último era dele E completamos A fase das águas vivas Pelo menos em questão aí de espátula, né Já conseguimos todas as espátulas Porém as meias do Patrick não São 14 meias, né Eu vou tentar fazer depois em off, já vi uma ali E eu espero que vocês tenham gostado aí Dessa primeira fase, né, no caso Esse primeiro mundo aí Que é parte das águas vivas aí Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho para outras notificações Escreva aí também no comentário O que você tá achando do jogo Se você quer ver outros jogos aqui no canal Tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui E até a próxima E é isso, eu vou ficando por aqui E é isso, eu vou ficando por aqui Obrigado.